Vai ser o melhor dia de hoje Vai ser divertido para sempre Porque quando estamos juntos Cada dia é um bom dia de hoje Prontas para a torta? Quem chegar primeiro na cozinha pega o pedaço maior! Eu não entendo! Deixei ela bem ali! Alguém pegou a nossa torta! Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa Uma invasão de robôs alienígenas Destruir humanos Torta! Robôs adoram tortas! Ridículo, Shane! Olha só a grama e a terra no chão As fãs me seguem onde quer que eu vá Queremos ver o que está vindo Infelizmente fãs ficam com fome Aqui não é uma torta? Vamos pegar! Ah, se eu não fosse tão adorada! A janela da cozinha está aberta Isso explica tudinho Ninjas de comida Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante para ninjas de comida As melhores detetives de todas! O quê? São as pistas! Se juntarem todas elas nos darão a resposta Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora Tudo aponta para uma coisa Vocês são os ninjas de comida? Não! Só adoram tortas! Nós também! Tá legal! Isso é tão fofo! E muito gentil! Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido porque estão chegando Shhh! Minha palheta da sorte Ela sumiu! Eu não posso entrar sem ela Toma, Polly! Eu tenho uma a mais! Obrigada, Laila Mas não é a mesma coisa Então temos que refazer seus passos para encontrar a palheta A melhor ideia que já teve, Shony! A última coisa que eu fiz antes de sair Eu peguei minha palheta da sorte Então, tive que correr para minha aula de patinação Meus professores estavam orgulhosos Mas eu não podia ficar Tive que ir para a confeitaria Para fazer um bolo de três camadas brilhantes Feliz aniversário, Senhora McLaren! Polly, você se lembrou E depois, experimentei umas coisinhas para o show E aí, eu vim para cá Mas não achamos sua palheta da sorte em lugar nenhum A Polly não precisa de sorte para tocar Não preciso? Polly e as Pockets não são sortudas Somos mega, super talentosas Vai Pockets! Obrigada a todos vocês por estarem aqui E obrigada às minhas amigas por acreditarem em mim Mesmo sem minha... Minha palheta da sorte! Obrigada! Mas quer saber? Fique com ela Eu estou bem assim Dois, três, quatro! Oh, vestidos maravilhosos! Gente, tive o melhor plano de todos! Um cofre de porquinho, Polly? É! Queremos os vestidos, não é? Desesperadamente Podemos fazer todo tipo de trabalho e guardar dinheiro Ele não é fofo! Vamos! Começaremos cortando o grano Eu fiz as contas, temos o bastante para os vestidos Legal! E agora só temos que quebrar o porquinho Ah! Laila! Como pode falar isso? Se não quer mesmo quebrá-lo, então não precisa É! A gente entende Obrigada, mas nós trabalhamos pelo dinheiro Devemos usá-lo para os vestidos Ah, oi! Compraram os vestidos? Trouxemos uma coisa ainda melhor Olha! Vocês salvaram ele! Muito obrigada! Oh! Ah! Quem é esse? Ele é seu! O quê? Como? Talvez tenhamos gastado o dinheiro dos vestidos nele Eu vou te chamar de Picles Bom, Picles, quero que conheça as melhores amigas de todas Vem logo, Polly! Tô louca pra te mostrar uma coisa! Um minuto, Chrissy! Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco Tô chegando Voila! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É... É muito linda E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam É claro o que que é! Porque é um tema tão importante É... Macacos jogando xadrez Não, não, não é isso! Eu só tô brincando É lógico que é... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido Não, não! Eu quero dizer... Ah... Ah... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira, é claro! Acho que sei o que está acontecendo Ah... Chrissy, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh! Ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Oh, Chrissy! É perfeita! É a Polly e as pockets no palco Quando aquele cara do público Soltou todas as bexigas pra cima! Isso! É exatamente isso! Me deu um branco total Marquei três coisas ao mesmo tempo Eu tenho que andar de patins com a Shorni Fazer compras com a Laila E dar um trato nos cães com a Chrissy Mas olha só! Patins topo! Oh, Polly! Topo uma corrida em volta do parque? Topo! Você veio! Eles não são incríveis! Super! Topo! Ei! Será que você pode escovar esse cachorro Enquanto eu dou banho nesse? Mas claro! Eu ganhei! Agora quero te mostrar um truque Quer tentar? Claro! Você gostou? Adorei! Você ficaria demais nesse aqui! Experimenta! Eu vou pegar outros modelos! Oh! Esse aqui precisa de torta! Polly! Oi! Aquilo foi radical! Eu nem vi aonde você foi! Eu quero arranhar o céu também! Polly! 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 Espere um pouco! Polly! Polly! Olhem. Agora vamos ver quem ainda está no concurso de bambolê de Poli Vili. Quem conseguir girar por mais tempo, ganha. Tá falando de mim. Laila, ele falou de mim. Quem foi melhor no bambolê, ganha. Em outras palavras, eu. Oi, Pepezinho. Só você e eu, Laila. Posso fazer isso o dia todo. Veja só, Poli. Cinco bambolês. Bom, que tal seis bambolês? Ha! Sete bambolês enquanto ando numa bola gigante inflável. Oito bambolês pulando pra cima e pra baixo em um pula-pula e balançando um lindo coala em... Nove bambolês na perna de pau fazendo uma coreografia com face de sapateado com um elefante. De onde veio essa música? De onde veio esse elefante? Dez bambolês em um monociclo e girando pratos. Essa é uma dança incrível. Oh, tem um montão de coisas incríveis pra vocês acolherem. Tirem, cuidado. Vocês estão bem? Acho que nenhuma de nós é a melhor no bambolê, né? Nós caímos ao mesmo tempo, então nós duas ganhamos. Temos um vencedor. Picles? Vai, Kikis! É a batalha do cupcake! Cole Laila contra Shana e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com vinte minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando. Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana. Economizo um montão de tempo. Nós temos um também. Na verdade, temos três. Oh, você errou! Oh, Shani! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila. Oh, tá nevando. Vestido novo, o que acha? Hum, delicioso. Tadá! Chrissy! Oh, tenha cuidado! Não! Não! Ah, ah, ah! Shani! Ah, não! Só faltam três minutos. Pronta para a cobertura? Só mais um minuto. Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas. Temos que deixar o nosso mais alto. Uma caixa de bicarbonato vai funcionar. Os últimos segundos estão acabando. Não aguento suspense. Quem vai ganhar? Oh, olha só que lindo. Chrissy, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não, o quê? Oh, vou cá! Parece que hoje todas ganharam. Ei, Rick, vamos brincar? Vamos entrar lá. Chiclete! Preciso de ajuda. Chrissy! Oh, que roupa de marionete linda! Tô presa no chiclete. Pode me ajudar? É claro que eu posso te ajudar. Calma! Não! Ou talvez não. Laila! Laila! Precisamos da sua ajuda. Isso é chiclete? É, pode nos ajudar. É claro que eu vou ajudar. Alguém ajude, por favor. Obrigada, Laila, como você é gentil. Ah, essa roupa é novinha. Ah, assim tá bem melhor. SONI! SONI! Cuidado! SONI! Mostra! SONI! Err, LILA, SONI! Comer A melhor ideia de todas Foi um prazer Querem entrar pra tomar um lanchinho? Claro Meninas, meninas E a seguir Ricky, sua colega de cima, Foley Você tá sem voz Eu já sei Eu leio as frases enquanto você atua pra ajudar no teste do Ricky Vai, vai Vem aqui, pequenina E veja sua vovó Nossa, vovó Que olhos grandes A senhora tem Ah, oi Foi isso que ele falou sobre a dança? O que tá acontecendo? Eu disse, vem aqui, pequenina E veja sua vovó Nem pensar Você tem que girar seis vezes O mais rápido que puder Agora, abaça os braços e ande igual uma galinha Já chega Ah, tá legal Tchau Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho Espera Oi Eu sou a Layla Eu atendi o telefone Maravilhoso Rick, você ganhou o papel E Layla, adoraríamos ter você no elenco Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa Ah, na verdade, acho melhor só o Rick ficar pro elenco É que eu tô meio ocupada Dois minutos, restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia E pronto, com tempo sobrando Vocês também? É claro Com certeza Com perfeição Uau, estão mais que incríveis Estão sim, mas tô preocupada que eles não combinem Vejam os outros Isso tá demais Rasta um minuto Estamos com problemas Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito Isso Ainda temos um minuto Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos Ficaremos calmos e sem pânico Eu tô em pânico O tempo já Um pouquinho mais da rata E a Layla Isso é impressionante, meninas Obrigada E viu, a ponte levadiça funciona de verdade Eu posso também E se observar esta gemela Verão um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de coxinhas Incrível, meninas Desqualificadas Vocês estão trabalhando depois do apito final Nós sabemos Este concurso foi para os cães Meus parabéns, cães O seu castelo era realmente o melhor Uma pena que não possam vencer Tudo bem Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir Oh, e se fizermos um planetário? Legal, legal Legal Eu tô com meu pijama mais quentinho E minha máscara de dormir de seda Para a melhor soneca de todas Boa noite, meninos Tá legal, já chega Não dá pra dormir com toda essa barulheira Eu vou assar o grilo Pegar o grilo E jogar o grilo Pra fora de casa Oh, por ali Apareça, grilinho Peguei A sala de estar Oh, agora eu te peguei, senhor grilo Ah, que lindo Como uma canção de Minar Oh, uma canção de Minar? A melhor canção de Minar De todas Emergência, perdi a minha super pomada puladora da Shony Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo Você quer dizer um pote igualzinho ao do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shony nessa massa? Olha só! Melhor pula-pula de todos E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la Um, dois, três, vai! Oi, senhora Macroqui Polly! E agora eu vou parar Shony, eu não consigo parar de pular Oh-oh, tem um erro na fórmula Quanto mais você pula, mais potente ela fica Mais potente? Cuidado, eu tô tentando Pra você Shony! Eu tô tentando Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação Caramelos! É uma emergência, eu te pago depois Eu devolvo já já Shony! Isso tem que acertar embaixo do seu pé Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria! Ah! Ah! Oh, papai! Ah! 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 Ainda bem que é só para os bichinhos A Layla não ia conseguir resistir a um concurso de beleza Não é mesmo, Layla? Layla! Podem entrar nossos bichinhos competidores! Ah! 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 Nosso lindo coelhinho, algodão doce! E... Olive, o Orangotango! Vamos nessa, meninos! Ah! Uhul! Os juízes decidiram! É sério? O vencedor é... Olive, o Orangotango! Meus parabéns! E agora o prêmio! Suprimento de um ano de ração de minhocas! Isso é demais! Só pra mim! Podem comer! Que vencedor generoso, pessoal! Digam ração de minhocas! Nojento! As melhores águas de todas! É tão fofinho! Não! É um desastre! Ele tá tampando a fonte! Ele tá tampando a fonte! E daí? Me ajudem! Que demais! Se não tirarmos aquele elefante, o parque todo vai explodir! Por aqui! E agora? Por aqui! Que loucura! Me derrubar essa cena! Esperem por mim! Não! Houve um estômago roncando! São os canos! Você tem que sair daí! O chão está ficando nervoso! O chão está ficando nervoso! Continue se mexendo! Não temos mais tempo! Eu não quero ver! Eu não quero ouvir! Não posso deixar que isso aconteça! Olha lá! Amendoim! Você conseguiu! Isso foi incrível! E a Laila ainda tá seca! Agora eu só tenho uma coisa a fazer! Peguei! Tá com você! Eu vou pegar você! Ah, meninas! Olhem aquilo! Com o Poço dos Desejos, devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro! Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas caminhando no tapete vermelho mostrando minha última coleção de alta costura! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A Lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! É isso aí! Olhem! A Lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É, foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico! Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o recorde da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o recorde? Não estamos nem perto ainda! E o tempo já tá acabando! Sobre o São Simples? Botar pra quebrar! Oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não vamos... Rick, me desculpa! Tudo bem! Tá deliciosa! E aí, meninas! Como está indo à venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Nossa! Como assim? Cachorro quente! Peguem seu cachorro quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar onde estão! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Freguês! Sorvete! Tacos! Cachorro quente! Cachorro quente! Cachorro quente! O que é isso? Taco, cachorro quente, crepe, sorvete? Eu vou comprar mais dois! Ai, que legal! Que legal! Eu quero! Taco, por favor! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso, porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro quente, sorvete e taco! Que pelo jeito é bom demais! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Tipo, tipo, empanagem! Eu quero! Eu quero! Estar! Eu quero! Tchau, tchau.